Fatos malucos sobre a China A China é um dos maiores países do mundo e tem a maior população do mundo. Em 2020, mais de 1,4 bilhões de pessoas viviam lá. Situada na Ásia, a China é um país com uma história rica e algumas das tradições antigas do mundo. Este país misterioso está fechado há muitos anos, mas nos anos mais recentes, à medida que o país se abre, temos um vislumbre de sua cultura estranha. Aqui estão os fatos malucos sobre a China que você provavelmente não sabia. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Primeiro, cada ano é representado por um animal. Você pode estar familiarizado com os signos do Zodíaco Ocidental, mas você sabia que existe um calendário do Zodíaco Chinês? O Zodíaco Chinês é composto por 12 signos animais. É baseado em um calendário lunar, e cada ano é representado por um animal diferente. Este sistema funciona em uma base de 12 anos onde começa novamente e repete a ordem dos animais. Os animais em ordem são rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco. Todos os animais estão associados a um elemento, madeira, terra, água, fogo e metal. Os animais também recebem um sinal de yin ou yang, que funcionam em anos alternados. O calendário do Zodíaco Chinês começou em fevereiro de 1924, com o rato como animal designado. O elemento associado era a madeira e o sinal de yang. Uma vez que atinge o fim do 12º ano, o ciclo começa novamente com o rato. Segundo, o Ano Novo Chinês dura duas semanas. O Ano Novo Chinês, que celebra o Ano Novo Lunar, é um feriado oficial de sete dias que costuma ser estendido para duas semanas. O Ano Novo Chinês nunca é em uma data fixa e não segue as celebrações padrão de 31 de dezembro. Ele segue o calendário lunar de modo que pode cair em qualquer lugar entre o final de janeiro a meados de fevereiro. Terceiro, a China tem apenas um fuso horário. Embora a China tenha um tamanho semelhante ao da América Continental, ela tem apenas um fuso horário. Ao contrário da América, que tem quatro fusos horários, exceto Havaí e Alaska. A China abrange cinco fusos horários geográficos, mas foi tomada a decisão de usar o horário de Pequim em todo o país, para estimular a unidade nacional. Quarto, a China possui o segundo maior shopping center do mundo. O, só China Mauen, Dongguan é o segundo maior shopping center do mundo, com base na área locável, só fica atrás do Dubai Mau. É também o segundo maior do mundo em área total. O shopping foi inaugurado em 2005 e por cerca de dez anos esteve inativo. Depois de passar por reformas, o shopping em 2018 se tornou um ponto de encontro para os compradores. Também foi montado um cinema no estilo IMAX, bem como um parque temático. Quinto, a China possui a maior rede ferroviária do mundo. Em 2017, a China tinha uma longa rede de trilhos de 20 mil quilômetros. Espera-se que o projeto se expanda em mais 15 mil quilômetros até do 2025. Sexto, o maior palácio do mundo está localizado na China. O Palácio Imperial em Beijing foi construído no século XV e é o maior palácio do mundo. A construção envolveu cerca de um milhão de trabalhadores e foi projetado por três arquitetos. O palácio é composto por 980 edifícios com um total de 9 mil quartos. O Palácio Imperial detém o recorde mundial do Guinness Book como o maior palácio do mundo, e é listado como patrimônio da Unesco. Sétimo, a China tem 55 locais da Unesco. A China tem 37 locais de patrimônio cultural listados, 14 locais naturais da Unesco e 4 cadeias de montanhas reconhecidas pelo Unesco. Tanto a China quanto a Itália tem 55 locais reconhecidos pelo Unesco, tornando-os os dois principais países do mundo com os locais mais reconhecidos. 1987 foi o primeiro ano em que a China teve locais reconhecidos pelo Unesco, e eles ganharam um total de 6, somente naquele ano. Isso inclui o Monte Taizan, a Grande Muralha da China, o local do Homem de Pequim, as Cavernas de Mougão, o Mausoléu do Primeiro Imperador Qin, e os Palácios Imperais dos Ming. Oitavo, ovos de menino são uma delícia tradicional. Você deve estar se perguntando o que são ovos de menino. Bem, em um território da China, uma tradição acontece toda a primavera. Os ovos são cozidos na urina dos meninos, com menos de 10 anos de idade. O prato é chamado de Tongzidang, que se traduz em ovo de menino. Acredita-se que o consumo de urina traz muitos benefícios nutricionais, sendo comum fazer picles ou molhar os ovos, por isso tornou-se tradição combinar os dois. Os ovos de menino estão na lista de patrimônio cultural e material da Unesco, uma vez que a tradição é praticada há centenas de anos. Nono, a China tem sua própria aldeia austríaca. Tornou-se uma tendência na China a reproduzir cidades e vilas de partes pitorescas do mundo. A mineradora China Minmetals decidiu replicar a cidade austríaca de Alstadt. A réplica é quase idêntica à cidade original de Alstadt, e a construção começou em 2011. As principais características foram escolhidas para imitar, como a igreja paroquial e a famosa fonte. Não há leis contra a construção de uma cidade réplica em outra parte do mundo, então a China Minmetals não precisou de permissão para iniciar a construção. Alexander Schultz, na época prefeito de Alstadt, visitou o local para inauguração em 2012 e assinou um convênio de intercâmbio cultural. Em vez de ficar zangado com a réplica na China, ele viu uma oportunidade de impulsionar o turismo em sua cidade natal. Décimo, a China tem seu próprio pé grande. No folclore chinês, existem histórias de um homem ou animal que vive na floresta e é conhecido como erin, que significa, homem selvagem. Em 1970, uma expedição foi realizada para encontrar o chamado homem selvagem, após relatos de avistamentos na região de Xenongjia, na província de Hubei. A mostras de cabelo, pegadas e relatos de testemunhas contribuíram para o mistério deste ser. Está gostando deste vídeo? Então deixe o seu like. Bem, vamos voltar para o vídeo. Décimo primeiro, a China tem o álcool mais antigo do mundo. Muitos países vêm produzindo álcool por fermentação há centenas de anos. Mas, a China tem o estoque mais antigo de uma bebida alcoólica. Em uma vila neolítica no Vale do Rio Amarelo, na China, putes de barro foram encontrados durante uma escavação. Esses putes continham um resíduo líquido que mostra sinais de fermentação. As bebidas fermentadas típicas incluem, vinho feito de frutas vermelhas, hidromel e cerveja de arroz. Esses putes eram evidências de que as bebidas fermentadas eram feitas já em 7.000 a.C., tornando os artefatos mais antigos para exibir a produção de álcool. Décimo segundo, a China tem o recorde do maior jogo de dominó humano. Em julho de 2016, o Aide Grop, empresa que fabrica colções, tentou quebrar o recorde mundial do Guinness Book. Eles colocaram 2016 funcionários em uma fila com colções amarrados às costas para criar o maior jogo de dominó humano do mundo. Um por um, eles caíram em cima do outro e, depois de 15 minutos, todos caíram, quebrando o recorde mundial. Décimo terceiro, há um parque temático administrado por anões. O Reino dos Pequenos é um parque temático na China que gira em torno de anões. Situado perto de Kunming, o parque foi projetado para empregar pessoas com o nanismo, pois seria difícil para elas encontrarem trabalho na China. O parque foi criticado por agradar as pessoas com o nanismo. No parque, as pessoas podem assistir a apresentações, como apresentações de balé, canto e dança, todas realizadas por anões. O parque emprega cerca de 100 anões, com uma ampla faixa etária. Décimo quarto, morar em uma caverna ainda é normal. Yodong, ou casa-caverna, é um tipo de moradia que ainda é popular hoje. Abrigos de terra criados nas formações naturais de cavernas ainda existem por toda a China. Uma pesquisa de 2006 estimou que cerca de 40 milhões de pessoas viviam em cavernas no norte da China. Algumas das primeiras foram criadas de anidade do bronze na China. Muitas cavernas foram construídas porque se mantinham frescos no verão e retinham o calor no inverno. Esta forma de vida amiga do ambiente é considerada uma forma de vida sustentável. Décimo quinto, Jogos Olímpicos era um nome popular para bebês. Desde 1992, o nome, Aoyun, que se traduz como, Jogos Olímpicos, tornou-se muito popular na China. Os primeiros bebês registrados com esse nome foram em 1992, quando a China se inscreveu para sediar as Olimpíadas em 2000. Cerca de 680 bebês chamados Aoyun foram registrados em 1992. Depois que a China foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos programados para 2008, mais 553 bebês foram chamados de Aoyun. Estima-se que 92% dos cadastrados com o nome Aoyun sejam do sexo masculino. Décimo sexto, você só pode ter duas crianças, na China. Até o final de 2015, você só podia ter um filho. Esta lei foi introduzida pelo Partido Comunista na década de 1970 para retardar o aumento repentino da população. Métodos contraceptivos foram introduzidos e era ilegal ter mais de um filho. Se você queria ter um filho, precisava pedir permissão ao governo e esperar até que lhe dessem uma licença. Em janeiro de 2016, uma nova lei foi aprovada permitindo que casais tenham dois filhos. O objetivo era equilibrar a proporção entre homens e mulheres. Décimo sétimo, o macaco preto da China vive em grandes altitudes. Encontrado no sul da província de Inna, o macaco preto de nariz arrebitado vive em condições extremas. Além dos humanos, é o único outro primata que vive e sobrevive em altitudes tão elevadas. Eles sobrevivem melhor em florestas situadas em torno de 3 mil a 4 mil e 500 metros de altura. Os macacos de nariz arrebitado evoluíram com o tempo para se adaptar ao ambiente e estão entre os primatas mais adaptáveis da terra. Décimo oitavo, os pandas vêm da China. O grande panda, também conhecido como urso panda ou simplesmente panda, é nativo do centro-sul da China e só pode ser encontrado em estado selvagem na China. Os pandas vivem nas cadeias de montanhas, principalmente na região de Sichuan, Benkomen, Shanxi e Gansu. 99% de sua dieta consiste em bambu, que só pode ser encontrado em certas altitudes. Em 2015, estimava-se que havia cerca de 1.864 pandas vivendo em estado selvagem na China. Infelizmente, como eles são uma espécie em extinção, espera-se que a população diminua. Décimo nono, a China tem máquinas que vendem caranguejo vivo. Em 2010, a primeira máquina de venda automática de caranguejos vivos foi instalada em uma estação de metrô em Nanjing. As máquinas de venda automática são populares por conveniência em todo o mundo, mas tem um lugar especial na Ásia. A China teve a primeira máquina de venda automática a vender um caranguejo vivo. A máquina vende cerca de 200 caranguejos por dia, com preços que dependem do peso. Os fabricantes estão tão confiantes na vida dos caranguejos que, se você conseguir um morto, eles lhe darão 3 vivos em troca. Vigésimo, os cães são comidos para celebrar o verão. Todos os anos, para comemorar o solstício de verão em Yulin, uma cidade do sudoeste da China, os cães são comidos. Por um dia, milhares de cães são usados durante a festa. Acredita-se que a carne de cachorro traz ao consumidor boa sorte e boa saúde. O festival é chamado de Lixia Yulin, e o festival da carne de cachorro é uma época em que todos comemoram com comida e cerveja. Em 2014, o número de cães consumidos para o festival caiu para cerca de 4 mil. Anteriormente, eles usavam cerca de 10 mil cães. Com o passar dos anos, há mais restrições ao consumo de animais como cães, e o número de cães abatidos está caindo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e assista a mais alguns vídeos aqui.